Olá meus amigos, como é do conhecimento de todos, houve uma invasão hacker em nosso canal e durante um curto período de tempo nós ficamos impossibilitados de realizar todas aquelas atividades que estavam diretamente ligadas ao YouTube, mas felizmente as medidas de segurança da plataforma foram muito eficientes e permitiram que em alguns dias o nosso canal fosse recuperado e que fosse novamente recolocado em operação absolutamente intacto. Eu quero agradecer aqui pessoalmente aos atendentes do suporte que não mediram esforços para tornar esse incidente o menos traumático possível. Mas agora é vida que segue e nós estamos retornando hoje, dia 3 de janeiro de 2022, com a estreia de um vídeo logo mais às 19 horas. E estamos trazendo também algumas novidades adicionais, como é o caso do Clube dos Canais, que será mais divulgado brevemente, e o lançamento do site oficial da Conecta EAD, que também terá um vídeo de lançamento oficial. Eu espero todos vocês na estreia do nosso vídeo às 19 horas. Até lá!